O que você precisa saber e fazer pra ser aprovado em 2024 em um concurso militar? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, se você já tem interesse nesse assunto, o que você vai fazer? Destrói o like, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo bizurado pra você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas aqui no nosso canal. Pega o bizu, porque 2024 vai ser o ano da sua vitória. Ah, entendi. Então você quer ser aprovado em um concurso militar em 2024. Excelente. Agora, tem algumas coisas que você precisa saber e fazer se você não estiver fazendo essas coisas que eu vou falar agora pra você. É ainda o momento de mudar a sua direção. Afinal, eu tô gravando esse vídeo agora no final de 2023. Não sei em qual momento você vai ver esse vídeo, né? Talvez você esteja vendo ele tarde demais, mas talvez, se você ainda estiver no começo de 2024, tem muita coisa que você pode fazer ainda pra garantir a sua aprovação. Muitos jovens me perguntam, ah, tenente, se eu começar a estudar em janeiro, em fevereiro, tem como eu ser aprovado? E a resposta, infelizmente, é depende. Depende de vários fatores, depende de vários aspectos. Não tem como a gente dizer que você precisa exatamente de tantos meses ou você precisa estudar exatamente tantas horas por dia pra ser aprovado em um concurso militar. Agora, o que a gente sabe é que, com a maior antecedência possível que você começar a se preparar, melhor tempo você vai ter e maiores serão as suas chances. Aliás, essa é a primeira coisa que eu tenho pra te falar. Comece a estudar muito antes da abertura do edital. Esse é o primeiro bizu. Não seja aí como muitos jovens que ficam esperando o edital sair. Edital da SPSEX, edital da ESSE, esses editais costumam sair ali em março, abril. Aí o cara quer começar a estudar do zero quando sai o edital. Não é assim que funciona, provavelmente não vai dar certo pra você. Então, primeira dica, comece a estudar com a maior antecedência possível. E também, veja o seguinte, que se você tem mais de um ano pra fazer prova de concursos militares, por exemplo, se você tem 18 anos, 17 anos, 19 anos, ou seja, você vai ter vários anos, além de 2024, pra fazer prova, você tem que lembrar disso aí também. Porque caso você não seja aprovado em 2024, né, você pode não ser aprovado em 2024, nem todo mundo é aprovado de primeira, aliás, a maioria dos alunos não são aprovados de primeira, você já estará na frente, passos à frente aí pra 2025, pra 2026. Então, quanto antes você começar a estudar, melhor, lembre-se disso e pare de procrastinar. O segundo bizu que eu quero dar pra você, meu amigo, é que você tem que parar de ficar procurando fórmula mágica na internet. Eu vejo, hoje é meio que uma tendência, né, o cara fica procurando no Instagram, no YouTube, fica procurando nos blogs, nos grupos de WhatsApp, o bizu mágico que vai fazer você estudar com mais eficiência, não procrastinar, ser um cara totalmente eficiente. E a verdade, meu amigo, é que, sim, existem algumas dicas que podem te ajudar. Porém, o básico é o que funciona. O que você tem que fazer é o sentar a bunda na cadeira e estudar, beleza, mas fazer isso de uma forma organizada e tendo em mente que você precisa ter paciência. Não ache que existem bizus milagrosos, dicas milagrosas, não existe. Lógico que não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Ah, você tem que ter ali algumas dicas de como se organizar, algumas dicas de como gerenciar o seu tempo, algumas dicas de como você vai estudar de uma forma um pouco mais eficiente. Agora, as suas chances vão aumentar quanto mais simples for a sua preparação. Nada substitui o sentar a bundinha na cadeira e ter paciência para aprender as coisas do básico, ter paciência para refazer aquela base que você não fez no colégio. Eu sei que isso não é um papo muito bonito, né? O bonito é eu falar aqui sobre 10 fórmulas mágicas para você ter um cérebro mais eficiente, estudar de forma eficiente, cara, mas a verdade é essa. Você vai aprender a estudar estudando, errando, vendo o que funciona, vendo o que não funciona. É claro que, repito, algumas dicas que você pega aqui e ali são importantes. Agora, não fique tentando pegar e aplicar todas as dicas de todas as pessoas, senão você vai ficar perdido, tá? Então, a segunda dica é essa. Estude. Comece a estudar. Com o tempo você vai aprender. Não fique procurando bizu mágico por aí. E a terceira dica que eu tenho para te dar é que você não deve se preparar somente para o exame intelectual, a parte teórica do seu concurso. É extremamente importante você passar na prova, é lógico. Porém, um concurso militar tem mais de uma etapa. Inclusive, se você decidir se preparar com o Elite 1000, aqui abaixo, inclusive, está um link para você conhecer o nosso carreiras militares, do nosso preparatório, que vai te preparar para os principais concursos das Forças Armadas de uma forma holística, de uma forma completa, né? Se preocupando com a parte intelectual, mas também se preocupando com a parte psicológica e com a parte física. Nós temos orientações e treinos voltados, é um programa de treinamento já dentro do nosso curso voltado para o TAF. Nós temos a Tribo Usguerra, que é um programa de treinamento físico militarizado que você pode também ingressar, sendo ou não aluno do Elite 1000. Nós temos o módulo de inteligência emocional para concurso dentro do Elite 1000. Então, nós temos uma preocupação com as demais etapas do concurso militar aqui no Elite 1000. E nós temos uma preocupação também com a sua formação e com a sua carreira. A gente não quer que você entre na adaptação, lá na ESA, lá na SPSEX, lá na EAA, e peça desligamento. Então, lembre-se de preparar também o seu corpo. E essa preparação intelectual e do seu corpo vai ajudar você a preparar a sua mente, tá bom? Então, lembre-se disso e se preocupe com todas as etapas de um concurso militar e também com a sua formação. E para você ser aprovado em 2024, não adianta você sair desesperado, que nem um louco, agora querendo estudar 20 horas líquidas por dia, porque você não vai conseguir durante muito tempo. Provavelmente, você vai desistir no meio do caminho. Imagina que você decidiu correr uma maratona, né? Você decidiu que daqui a seis meses você vai correr uma maratona. O que você vai fazer? Todo dia, durante o seu treinamento, você vai correr uma maratona? Não, por quê? Porque você provavelmente não vai conseguir, porque provavelmente você vai se quebrar. Com os estudos é a mesma coisa. Então, comece aos poucos, devagar. É melhor você ter uma rotina de estudos constante e crescente, ou seja, que vai aumentando o ritmo e a intensidade aos poucos, do que você começar forte pra caramba, porque você quer ser aprovado em 2024. E aí, quando chegar em março, em abril, até antes, você desiste, você não continua. E aí, acontece que muitos jovens, o que acontece com muitos jovens, o cara começa a estudar no começo do ano, ele para ali em março, abril, e aí ele volta lá em julho, faltando um mês, dois meses pra prova. Não vai conseguir ser aprovado, tá? Então, o que faz você ser aprovado é consistência e paciência. Tenha paciência para aprender as coisas desde o básico, desde a base. Se você tem uma base fraca, tudo bem, eu também tive, se você leu o meu livro, Onde Tudo Começou, onde eu falo sobre a minha trajetória ali pra ingressar na SPCEP, você vai ver que eu era um péssimo aluno no meu ensino médio, tá bom? Agora, eu tive paciência pra superar isso aí, e é o que você precisa também, se você quer ser aprovado em 2024, beleza? Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, façam sentido pra você. De repente, assiste esse vídeo mais de uma vez, com calma, faz algumas anotações, né? Esse não é o tipo de vídeo que você assiste por assistir, não. Eu te dei aqui algumas dicas, algumas orientações, que podem e devem te guiar ao longo de 2024, tá bom? Então, pega essas dicas, eu espero que isso te ajude muito, e continue ligado aqui no nosso canal, porque sempre nós traímos muitos bisus importantes pra você realizar o seu sonho. Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!